Atenção 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 É só no vergonha, nunca as horas da luta, eu conto na minha mão. Adeus, Maria, pulou, a bebeira amarelou, Adeus, Maria, pulou, a bebeira amarelou, Adeus, Maria, pulou, a bebeira amarelou. Adeus, Maria, pulou, a bebeira amarelou, Adeus, Maria, pulou, a bebeira amarelou, Adeus, Maria, pulou, a bebeira amarelou, Adeus, Maria, pulou, a bebeira amarelou,